A BBC Engenharia é uma empresa que está no mercado há 27 anos, onde executa trabalhos de engenharia, segurança e medicina do trabalho. Voltado para a orientação das empresas, no sentido de levantamentos técnicos, elaboração de laudos e orientação no que tange toda a parte de segurança e medicina do trabalho. Visite o nosso site, lá teremos todas as condições de apresentá-los em termos de melhor na área de segurança e medicina do trabalho. Legenda Adriana Zanotto